É isso aí galera que acompanha o trabalho, mais um banjão bonito vendido na minha loja virtual Esse aqui é o Natural Esse aqui é o Natural Elétrico Tem várias cores aí, caixa de nove que é o diferencial Tem na cor branca, na cor dourada, na cor laranja, na cor natural Esse aí branco, já são cinco banjos em colorido da Emerson Brasa Music, beleza? Branco, laranja, dourado, natural e o lançamento verde aí, beleza? E quem comprou esse banjão bonito aqui foi o grande Jânio, lá de Cidade Aparecida de Goiânia Certo? Lá de Goiânia Muito obrigado Jânio, pela minha loja virtual Vou estar mandando também a capa de brinde aí, conforme combinado E também o CDzinho com as minhas músicas aí CDzinho de minha autoria, vou estar mandando pra você aí, esse meu kitzinho aí, beleza? Som legal, vamos pro som agora aí Sequencinha de Ré Maior aqui no banjo aí A subida aí, ó Beleza? Compre lá esse banjo aqui, esse aqui é o natural elétrico E também tem o natural ativo E qualquer cor aí Você pode escolher as cores, deixar o seu banjo ativo Ou deixar elétrico aí Valeu, valeu Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra mim Emerson Brasa Arroba Gmail Se quiser falar comigo no WhatsApp é 947282488 Valeu, valeu E aí E aí E aí